Pois é, o Canadá sempre na frente do atraso. Olha só o projeto Descolonizando a Luz, que visa identificar e combater o colonialismo na física contemporânea. Afinal, o importante da física não é descobrir princípios físicos, não é descobrir novas formas da matéria ou novas interações de forças. O importante é descolonizar, acabar com a segregação de índios, brancos e negros, etc. Lógico que é o mais importante, não é mesmo? Quem que imaginaria que para que serve a física? Lógico que é para isso. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu vou explicar para vocês por que isso aqui faz todo o sentido do mundo. Não, muita gente fica achando que essas matérias de Ah não, é matemática negra, matemática para povos negros, não sei o que lá, e ciência indígena, né? Muita gente acha isso errado porque em tese a matemática é a matemática, não tem o que fazer ali, né? Qualquer pessoa, é lógico, a gente sabe que tem pessoas que são mais adeptas, que são mais capazes em matemática, e isso não tem nada a ver com a cor da pele ou com a etnicidade, né? Alguns dos melhores matemáticos do mundo são da Índia, da África, tem matemáticos excelentes do mundo inteiro, não tem nada a ver com a cor, mas o problema aqui é o seguinte, né? Eles precisam criar essa coisa de trazer as humanas para dentro das ciências exatas, né? E qual que é o problema disso daí, né? Eu vejo dois problemas nessa história. Primeiro é o seguinte, isso aqui cumpre uma função muito óbvia, vocês sabem, né? Qual que é o objetivo do governo? O objetivo do governo é roubar a sociedade. E o problema todo é que, por exemplo, se eles roubassem a sociedade canadense para contratar realmente um físico, para fazer realmente pesquisas físicas, isso é uma coisa complicada, extremamente cara hoje em dia, né? Se você parar para pensar, a física de ponta hoje no mundo todo, assim, pouquíssimos países conseguem competir. Para você contratar um físico que realmente tem a capacidade de fazer pesquisa top de física e coisa e tal, meu amigo, você simplesmente não consegue, é muito difícil, é um mercado competitivo, e demandaria muito dinheiro. Como é que você faz para roubar a população e dar uma desculpa para ela? Você cria esse tipo de departamento. Então, a função principal do governo sempre foi e sempre será roubar a sociedade. E isso aqui é só uma das maneiras que eles encontram para conseguir gastar o dinheiro da sociedade de uma maneira que eles conseguem justificar de alguma forma, né? E vai ter gente que vai achar razoável, outras pessoas não vão achar razoáveis. Eu acho perfeitamente razoável, porque é aquele negócio, é o que eu falo, é o objetivo do governo é esse. É para isso que serve o governo. Para que você acha que serve o SUS? Para dar saúde para a população? Não, o SUS é uma máquina de fazer concorrência, de fazer licitação, que dá dinheiro para um monte de gente que participa desse negócio. É para isso que funciona o SUS, né? Atender o pessoal lá na ponta, de vez em quando, se der tempo, eles atendem alguém lá, né? Para poder justificar a coisa toda. Mas o objetivo não é esse. O objetivo do SUS é a licitação. Você pode ver como é que a importância que eles dão. É isso. A briga é justamente por quem controla o orçamento, não é por quem atende as pessoas, quem presta um bom serviço para o cliente, em tese final, que seria o paciente que procura o SUS, né? Não. A briga é pelo orçamento, pela compra e coisa e tal. Enfim, assim é tudo no governo, né? Para que serve o exército brasileiro? Serve para guerrear em casa? Não, o exército brasileiro serve para fazer licitação para o exército. E, rapaz, é uma festa isso, você não faz ideia dessas coisas. Em todos os órgãos do Brasil, essa coisa toda, governo, essa é a função do governo. E aqui é a mesma coisa, né? Então, o pessoal inventa esse negócio, dizendo que não, que o governo canadense está agora pesquisando. Existe o mesmo aqui, ó. Descolonializando a luz, né? Que a luz é colonizada, né? Houve um país que descobriu a luz e aí proibiu os outros países de usarem a luz. O pessoal aqui na América do Sul, por exemplo, não sabia o que era a luz antes, né? É o que você tira disso daqui, né? Porque, como assim descolonizar a luz? A luz era colonizada antes? Não faz sentido isso. O que eles querem dizer aqui é que tem muita gente branca na física, né? E esse é um problema. Pessoas brancas têm, geralmente, ou na média, vêm de famílias mais ricas. E daí, a pessoa que é mais rica, ela tem uma condição maior de se dedicar à educação desde pequena, né? A pessoa mais pobre tem mais dificuldade disso, né? E lógico, você se dedicar à educação desde pequeno te dá uma vantagem no final das contas. Então, você chega nesse tipo de situação. Agora, a forma de resolver isso não é você ir lá no topo e mudar a coisa. Não, é você mudar na base. É garantir o acesso à educação, é ter uma facilidade maior para essas pessoas. Principalmente, é agilizar a economia, permitir que mais pessoas participem da economia, de forma que todo mundo tenha a capacidade de crescer, de enriquecer, e assim poder dar uma boa educação para os seus filhos. E aí, os filhos, naturalmente, vão chegar lá. Não tem questão nenhuma. Ninguém tem preconceito contra raça na física. Ao contrário, física e matemática são das áreas em que são mais meritocráticas possíveis. Se o cara é bom, meu amigo, não interessa se ele é feio, se ele é bonito, se é mulher, se é homem, que coisa que é. Se o cara é bom e resolver as coisas, ele vai ter uma boa carreira na física. Mas não. Ok, você quer guardar a cultura indígena? Eu acho perfeitamente válido. Mas isso daí é cultura, é humanas, não é exatas. Você não vai pegar esse conhecimento e vai usar isso para alguma coisa na física. Realmente é uma coisa que eu me preocupo. Assim, de novo, me parece claro que o objetivo é esse, é gastar dinheiro do contribuinte. Tem que arrumar um jeito de gastar dinheiro do contribuinte. Arrumar um jeito aqui, ótimo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.